Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo como sempre agradecendo, agradecendo a Deus e a você meu amigo, minha amiga que está sempre vindo aqui, curtindo meus vídeos, deixando aqueles comentários, esses comentários são tão emotivadores para o crescimento do nosso canal, dá aquele ânimo, aquele up a mais que só vocês, meus espectadores, sabem dar. E hoje também quero pedir para você, fica comigo até o final, como eu sempre digo, quando você fica até o final, você está me ajudando na retenção do meu vídeo, você está me ajudando. Também quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pois o canal é cheio de novidades, toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. Segunda, né? Hoje, vídeo aula, coisas sempre rápidas, fáceis e econômicas. E hoje, como a gente vai fazer aí para a próxima semana, uma capa de almofada linda de bonita, eu resolvi trazer aqui para você fazer comigo o passo a passo a passo dessa florzinha, quase não sai. Esse botão e as minhas folhinhas, que eu sempre falo para o povo, vai lá no meu puxa-saco, que eu tenho esse passo a passo junto com o puxa-saco, mas tem gente que tem preguiça, né? Aí eu falei, vou fazer uma aulazinha com tudo que eu quero usar na minha almofada. E tá aí, também quero convidar você que puder ser meu membro, por apenas R$ 2,99, você vai estar apoiando o canal Crochê da Havan. Agora, se você não puder ser meu membro, me apoie assistindo meus vídeos, sem pular meus anúncios, ficando até o final, isso já é, né? Uma ajuda. Então, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas, mais uma peça aqui do nosso canal, Crochê da Havan. Então, bonitas e bonitos, vamos para a nossa lista de materiais. Eu vou estar usando aqui, fio 6, é, barbante, tá? Mas você pode usar o fio da tua preferência. Vou usar esse mesclado aqui, que é da Telear, que eu já tenho até um videozinho falando sobre ele aqui no canal. Vou usar também a minha agulha número 3, aí você vê aí qual a agulha que fica melhor pra você no fio que você for usar, né? Como eu vou usar o 6, eu quero que ela fique mais rechunchudinha, pra mim a 6 fica ótimo. Vou fazer aqui um anel mágico, olha, eu faço meu anel mágico bem simples, gente, ó. Eu seguro o fio aqui, rodo ele e enfio aqui dentro. Aí, eu já faço um ponto baixo, vou subir uma, duas correntinhas. E aqui dentro desse meu anel mágico, eu vou estar fazendo um total contando com as minhas três correntinhas, né? Porque fiz um ponto baixo e duas correntinhas, elas se tornaram um ponto alto. Vou fazer um total aqui de 16 correntinhas contando, 16 correntinhas, perdão, 16 pontos altos contando com as correntinhas que a gente subiu. Então, bora lá, façam o de vocês, que eu já volto. Voltei aqui bonitas e bonitos e olha, meus 16 pontos altos ficaram prontos. Se por acaso você tiver aí uma certa dificuldade com o anel mágico, né? Porque a gente tem muitas iniciantes aqui no nosso canal, graças a Deus. E você pode tá fazendo também seis correntinhas e colocar esses pontos altos nessas correntinhas, certo? Aí, eu vou fechar aqui. Desta vez, vou fechar na correntinha. Como vocês sabem, eu não gosto de fazer esse fechamento aqui, que eu acho que não fica legal. Vou deixar esse fio aqui sobrando, pra depois a gente tá colocando a nossa pérola, que eu até esqueci de falar na lista, né? Mas aí, também, a pérola vai ficar a critério, se você quer usar ou não com pérola, porque ela também fica linda sem a pérola. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois pontos altos, vou vir pro meu terceiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho e dentro desse, dessa argolinha que a gente construiu aqui, nós vamos fazer um total de nove pontos altos. Contando com aquelas duas ali, que a gente subiu pra virar, nós vamos ter que ter um total aqui de dez pontos altos, porque esse aqui, ele vai valer como um ponto alto. Então, façam um de vocês, que eu já volto. Fiz aqui os meus nove pontos altos, como eu disse antes, contando com essa correntinha que a gente fez pra gente virar, né? Eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui, ó, em um desses pontos altos que eu fiquei sem trabalhar, vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Daqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto alto e vou prender com um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra me prender, certo? Vou subir uma, duas correntinhas. Vou virar e vou fazer aqui, novamente, nove pontos altos aqui dentro dessa argolinha que a gente construiu juntas, certo? Eu vou repetir aqui, mais uma vez com você, pra ficar bem explicadinho, que eu gosto de explicar bem direitinho. Vou prender, né? Fiz os meus nove pontos altos, vou prender aqui aqui no meu meinho, né? Que é o meu ponto alto com um ponto baixo. Daqui aonde eu estou, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto de base e vou prender aqui, no próximo, com um ponto baixo. vou subir uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou entrar aqui de novo e vou fazer aqui, novamente, um total de nove pontos altos. Nós vamos precisar aqui de oito pétalas. Nós já fizemos duas, estamos iniciando a terceira, então, façam o de vocês aí que eu já volto. Voltei aqui bonitas e bonitos, olha, com as minhas oito pétalas prontinhas, né? Aí, agora, vocês se lembram aquele um ponto baixo, o ponto alto, aliás, que a gente tinha pulado, né? Que nós tínhamos pulado dois, ficou ele sem trabalhar, então, a gente vai prender nele com um ponto baixo. e ficou assim a primeira parte da nossa florzinha. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho e já vou prender aqui, atrás, com um ponto baixo. aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas nessa primeira, vou vir prendendo aqui, sempre na nossa argolinha aqui, ó, por detrás, é ruim de pegar, mas nós pegamos. E aí, nós vamos fazer agora a próxima alcinha, uma, duas, três correntinhas e vamos prender novamente. Nós vamos ter que ter aqui um total de oito argolinhas aqui de três correntinhas, certo? Então, façam o de vocês que eu já volto. Voltei aqui bonitas e bonitos e, ó, vocês se lembram que a gente tinha feito quatro aqui, né? Eu vou fechar a minha aqui nela. E vou entrar aqui dentro do meu espaço de correntinha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vou fazer um, dois, três, três, quatro, cinco, e seis. Fiz aqui meus seis pontos altos dentro do meu espaço das correntinhas. faço uma correntinha, faço uma correntinha, no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Aí, eu venho para a minha outra argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, e vou fazer, novamente, os meus seis pontos altos. por toda essa volta aqui, nós vamos fazer dentro dessas argolinhas, um ponto baixo, uma correntinha, e seis pontos altos. Nós vamos ficar com oito pétalas, novamente, porém, dentro das nossas alcinhas. deixa eu contar aqui, oito pontos, perdão. Vamos ficar com oito pétalas, né, com seis pontos altos. Dois, quatro, seis. Fiz os seis, eu faço uma correntinha, um ponto baixo, e eu vou prosseguir aqui, para a minha outra alcinha, fazendo a mesma coisa que eu fiz nas outras duas com vocês. Então, façam o de vocês que eu já volto. Olha, bonitas e bonitos, como ficou linda de bonita a nossa florzinha, né? Aí, se você for fazer ela, para aplicar, para fazer trabalhos que vai virando square, é só você fazer outras alcinhas aqui atrás, e vir fazendo atrás aqui, oito argolinhas, e fazer as folhinhas aqui. Porém, né, eu gravei isso daqui, porque a gente vai fazer juntas uma capa de almofada muito linda, e eu quero que vocês usem aqui do meu canal. e já fechei aqui também, tá, gente? Vou mostrar aqui aonde que eu fechei, porque eu acabei me esquecendo de dizer a você aonde que eu fechei. Aqui. vou fechar aqui, ó, meu pai do céu. Então, vou fechar aqui, aí depois a gente faz aquele acabamento básico, né? Já peguei aqui a minha pérola, que agora eu vou usar nessa com pérola, mas vocês podem ver que ela também você pode estar usando sem pérola. Aí eu puxo aquele fio, né, do meu anel mágico pra dentro, esse aqui eu vou arrematar, e aí eu pego a minha outra agulhinha, eu acho que muita gente já sabe fazer isso, né? Mas tem pessoas que ainda não tem essa agilidade, que é o pra mim é o melhor jeito que tem. Passo por dentro, ela dá uma desfiadinha aqui, porque eu acho que eu peguei pegando a agulha errada, mas dá super certo, gente, menos cansativo. Aí eu enfio lá pra dentro de novo, e fica tudo certo. Vou puxar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês e pra gente dar continuidade na nossa aula. E olha, bonitas e bonitos agora ela, olha que lindeza que fica essa florzinha. Essa florzinha tem vários meios aí na plataforma, né, mas eu quis trazer o meu jeito, não foi eu que criei. Vamos lá. agora nós vamos tá fazendo o nosso botão que nós vamos tá usando também na nossa capa e também vai ficar aqui no canal pra outros trabalhos que eu venha fazer porque eu uso muito aquela nossa flor júlia e nesse aqui ela não ficou bacana não então eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez tô aqui com dez correntinhas vou laçar minha agulha vou contar uma duas três quatro vou vir aqui na minha quarta correntinha vou fazer um ponto alto na próxima eu faço outro ponto alto e agora nós vamos laçar duas vezes o nosso fio vou vir pra minha próxima correntinha vou fazer um ponto alto duplo vou puxar uma vez duas vezes e três vezes de novo laço uma duas venho pra minha próxima correntinha e vou fazer novamente o meu ponto alto duplo certo agora eu vou laçar minha agulha vou vir pra minha próxima correntinha vou fazer um ponto alto mais outro ponto alto tô com dois pontos altos aqui vou laçar novamente e vou fazer um meio ponto alto aí agora aqui na minha última correntinha eu vou fazer um ponto baixo vou puxar aqui pra ficar fechadinho vou subir uma duas três correntinhas fiz as minhas três correntinhas eu vou voltar aqui e vou fazer um picôzinho aí eu vou vir aqui pro próximo espacinho aqui que seria o nosso ponto baixo da outra parte como se a gente tivesse voltando pra caminhar pra cá vou fazer outro ponto baixo vou subir uma duas três correntinhas fiz as minhas três correntinhas vou pegar aqui no pezinho do meu ponto baixo e vou fazer de novo um picôzinho aí eu já venho aqui e faço novamente um ponto baixo venho pro próximo aqui faço meio ponto alto no próximo eu faço outro ponto agora é alto outro ponto alto agora eu vou laçar uma duas correntinhas duas laçadas faço um ponto alto duplo laço novamente outro ponto alto duplo e está ficando assim aí aqui a gente tem um ponto alto no próximo que seria aquelas correntinhas é outro ponto alto certo e ficou assim nossa primeira parte do nosso botão aí eu vou laçar minha agulha e vou vir aqui ó como se eu tivesse dobrando o meu trabalho aqui no meio meiozinho vou fazer um meio ponto alto vou fechar todo mundo aqui agora a gente vai trabalhar nesse meio aqui vou laçar minha agulha ó vou vir no meiozinho do meu trabalho e vou fazer um ponto alto outro ponto alto outro ponto alto e outro ponto alto olha gente esse envolvimento que dá aqui no meio ela fica bem bem linda esse botão aí vou fazer aqui o meu último ponto alto e aqui nesse espaço aqui que a gente tem ó da onde a gente começou a fazer o nosso picô eu vou prender com um ponto baixo e aqui agora olha que graça eu vou fazer uma duas três correntinhas e vou voltar aqui pra mim fazer o meu último picô e vou prender aqui no meio olha que gracinha que já ficou ele fica meio de banda mas é igual o botão mesmo se você pegar ele mesmo da natureza ele é assim agora eu vou voltar aqui com o nosso fio verde olha bonitas e bonito já voltei com meu botão todo arrematado arremate né todo mundo sabe fazer enfio esse fio por dentro amarro e vou envolvendo não tem fio aqui aí nós vamos começar a fazer agora o cabinho da nossa da nossa flor flor não da nossa rosa é o pai do céu aí gente aonde que a gente vai prender ele nós vamos prender aqui nesse meiozinho aqui ó um pouquinho do lado da onde a gente começou a trabalhar lá atrás com aquele meio ponto alto certo vou fazer aqui um ponto baixo isso aqui a gente esconde tudo mas já vamos aproveitar também depois para prender isso daqui vou subir uma duas correntinhas e agora nós vamos encher isso daqui de ponto alto porém a gente não vai terminar ó vou laçar um vou laçar dois vou laçar três mas eu quero falar para você que você vai colocar aqui não tem uma contagem certa não sabe você vai colocar aqui quanto a sua agulha aguentar né você vai fazendo ponto alto sem fechar mais ponto alto sem fechar olha eu já tenho aqui dois quatro seis mas esse aqui estou mostrando para você tá esse fiozinho feio aqui é do ponto daquele fio do início que eu estou tentando esconder só para aleatoriamente mas você pode colocar quantos a sua agulha aguentar que chega uma hora que fica ruim da gente trabalhar aqui ó se você olhar o cabine da rosa ele não é certinho né a natureza aí aqui para mim já deu ó tá difícil aí agora sim agora eu lacei o meu fio puxei e agora eu vou passar todo mundo junto porém ó tem que ficar bem fechadinho aqui agora agora é a hora aí aqui eu vou fazer pra mim tá mas isso aqui também vai ficar seu critério o tamanho do seu cabo que você quer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove e vinte eu vou colocar só vinte e olha que gracinha gente aí eu tá eu uso muita cola quente aqui nesse espacinho aqui nessas correntinhas eu sempre gosto de costurar com o fio de meada às vezes é aquele anne verde que às vezes dá até um sobretom que eu tenho um outro verde mais fechadinho e fica lindo de bonito então já estamos quase terminando a nossa aula a gente já tem aqui a flor olha que chique e o botão agora nós vamos fazer a nossa folhinha voltei aqui bonitas e bonitos agora nós vamos fazer a nossa folhinha gente essa folhinha ela é bem simples porém eu uso muito ela que eu acho que não tem necessidade de fazer uma folha muito caprichada dependendo do trabalho né muito exuberante depende do trabalho aí você pode estar usando eu sempre que eu tô fazendo um trabalho que tá me estressando eu vou lá pra não ficar parada né porque a gente não para e faço várias dessa daqui e vou guardando e é essa que eu quero usar na nossa capa vou laçar minha agulha vou fazer a primeira correntinha vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas eu fiz aqui minhas dez correntinhas eu vou contar uma duas três na terceira eu vou fazer um ponto baixo na minha próxima correntinha eu vou laçar minha agulha e vou fazer um meio ponto alto no próximo eu vou fazer um ponto alto na próxima correntinha outro ponto alto vou laçar minha agulha duas vezes vamos fazer um ponto alto duplo vou entrar aqui na minha próxima correntinha e vou fazer vou tirar um tirei dois e três vou laçar novamente e vou repetir tudo que eu fiz no início tiro um tiro dois tiro três olha só como que ela fica bicudinha com o efeito mesmo de folhinha e aí aqui agora pra próxima próxima correntinha eu laço minha agulha faço um ponto alto no próximo outro ponto alto e agora aqui eu vou laçar minha agulha vou fazer meio ponto alto e nessa ultimazinha aqui vou colocar um ponto baixo pra gente fechar o nosso trabalho e olha que facilidade gente rapidinha a gente faz fica lindinha e ela dá o toque que a gente quer em várias peças certo? olha bonitas e bonitos eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo hoje que foi bem rápido né? prático e vai ser aí pra ficar no nosso canal pra gente tá fazendo várias e várias peças então pra você que ficou comigo aqui até o final meu muito obrigado que Deus te abençoe grandiosamente não se esquece de deixar aquele joinha pra mim que é tão importante se você ainda não é inscrito se inscreva no canal compartilhe com as tuas amigas me ajude a divulgar o nosso canal crochê da van pois eu estou iniciando aqui no youtube e preciso muito da sua ajuda que vem sempre aqui então fiquem todos vocês na santa paz de Cristo uma linda e abençoada semana pra todos nós fiquem todos vocês com Deus e aí aí e aí e aí e aí 0